É hora de matéria pura aqui no Feminíssimo. Eu estou com a Karen e hoje a Karen me trouxe assim uma informação que eu confesso para vocês que eu não sabia e que com certeza vocês, muitos de vocês não sabem também. Você sabia que aquele creme que contém vitamina C que a gente usa para a pele não é vitamina C pura? Exatamente. E por que não é, Karen? Porque a vitamina C em contato com a água, ela se oxida. Então o que a indústria farmacêutica desenvolveu? Lipossoma de vitamina C, que é uma vitamina C que vem o lipossoma em volta, então ela fica protegida da água. Eles fizeram nanotecnologias, mas tudo isso faz com que não seja vitamina C, não seja o ácido ascólico mesmo. Ela em forma ácida para a ação. O que a gente tem na matéria pura que conseguiu fazer isso? A gente desenvolveu um produto que se chama MaxiVitC. Ele vem em vitamina C pura a 20%. Por quê? Porque a gente estabiliza ela numa forma que não tem água. E o que a gente desenvolve? Por isso que a gente desenvolve ela em dois formatos. Pode ver que tem dois caninhos, depois a gente mostra mais a fundo. E tem a vitamina C de um lado e o creme ativador do outro. Daí ela não... Daí ela não perde a sua forma, só na hora de aplicar. Então a gente aplica um, um da vitamina C e um do creme ativador. E tu tem certeza que tu tá usando... Vitamina C pura a 20%. A gente homogeneiza e daí sim. Ó, não vou perder, vou passar na pele. O resultado com certeza é mais eficaz. É muito mais eficaz. O que que ela traz de bom? Por que usar a vitamina C, né, Carla? Por que trazer nessa época do ano? Porque a vitamina C não é fotossensível. Ela é um clareador de pele e não tem problema com o sol. Então ela pode ser usada de dia. Ah, pra quem tem as sardas, pra quem tem mancha na pele... Melasma. Melasma. Lógico, no melasma tem que ter um tratamento adjuvante junto. Mas ela ajuda a amenizar esse melasma. O que mais que ela faz? Ela é um excelente antioxidante. Então ela também pode ser considerada um protetor solar. Não um protetor só ele, não vai ninguém passar isso aqui e dizer que tá protegido. O que que ela faz? Por ser antioxidante, ela acaba eliminando os radicais livres que o sol gera na nossa pele. Claro. Então ela dá uma proteção. Além disso, ela ilumina a pele, ela deixa mais vistosa, ajuda a trabalhar nas rugas. Ai, que maravilha. Como é um antioxidante, ela melhora todo o aspecto da pele e até rejuvenesce. Então isso tudo tem uma vitamina. E é isso que pode ser usado no rosto, colo, pescoço. No rosto, colo, nos braços, mãos e braços que a gente indica. Que é a parte que mais a gente acaba expondo por ser uma vitamina C mais pura. Então na hora de comprar é importante a pessoa ver se essa vitamina C vem separada do creme. Vem separada do creme. Não sendo separada, ela também funciona de outras maneiras. Mas é uma vitamina C não tão eficiente como vitamina C mesmo, sabe? Ela funciona para outras coisas. Hidrata, tem toda a parte de hidratação. Ajuda também como antioxidante, mas não nessa potência tão grande quanto ela é. Eu adoro essa informação que vocês nos trazem, sabe, Karen? Porque a gente aprende muito com vocês. É, porque muita gente acha que comprando um creme importado... Ah, comprei um creme importado que tem vitamina C. Ele tem esses derivados de vitamina C e numa concentração, Carmen, normalmente até 5%, no máximo 10%. Então ela pura mesmo é muito difícil. Com certeza. Por isso que a gente fez. Mas nem esqueça, tem que ter sempre os dois lados. Ela tem que estar estabilizada no silicone. E esse é um produto da matéria pura. Isso, a gente se envolveu, a gente tem lá, se chama MaxiVitC. Então assim, gente, quem quiser adquirir esse produto, entra em contato com a matéria pura. Porque só tem na matéria pura, não é? Exatamente. Porque foi desenvolvido por aquela equipe incrível que a matéria pura tem. E você pode pedir todas as informações que você quiser a respeito desse produto e de outros, através do WhatsApp, pedir através do sistema de delivery e a matéria pura entrega para qualquer lugar no Brasil. A gente consegue explicar, quem quiser saber mais sobre o vitamina C, sobre os outros derivados também, né? Vocês têm todas. A gente consegue, aham. E na matéria pura, não esqueçam, a gente é atendido só por farmacêuticos. Então, toda a informação que a gente tiver das meninas lá... É uma informação com estudo, com pesquisa. Sim, responsável. Responsável, isso. Isso que a gente busca, né? Sempre com que a pessoa saia de lá sabendo exatamente o que está levando. Se você quiser ir até a matéria pura para conhecer, pessoalmente tem a matéria pura em Carlos Barbosa. Isso. Que é onde a Karen fica. E tem aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase com a doutora Timote. Exato. Passa lá e uma de nossas farmacêuticas consegue lhe explicar tudo. Ou, quem quer mais fácil, WhatsApp, Facebook, Instagram, né, Carmen? É isso aí, se você estiver nos assistindo na praia, matéria pura manda entregar para você aí. Exato.